Malaquias 3 A visão do livro de Malaquias Para vocês entenderem a interpretação Malaquias Abre o capítulo 1 Versículo 6 Até o versículo de número 14 Alguém leia para mim, por favor Alguém pode ver para mim? Malaquias capítulo 1 Versículo 6 ao 14 6 ao 14? Isso Para! Está falando com quem aí? Continua a leitura Para! O que os sacerdotes estavam fazendo? Desprezando Continuindo Sim Ofereceis Sobre o meu altar Pão imundo O que? Pão imundo Pão imundo Redizeis Em que que havemos Profanado Ou seja Os sacerdotes estavam oferecendo Coisa errada Ainda pergunto para ele Nós estamos aprofundando no que? Em nada não Imbecil sacerdote Você está assistindo um monte de coisa Que não está na lei Que eu não agradeço E está perguntando para mim Por que eu estou questionando? Por nada não Continuando a leitura Disto Redizeis A mesa do Senhor É desprezível Porque Quando trazês animal cego Para os sacrifícios Animal o que? Cego Deus aceitava animal cego, né? Não Não, né gente? E o sacerdote estava fazendo o que? Só fazendo tudo aquilo Que não era para fazer Ainda estava queixo andando Por que Deus estava reclamando Continuindo Os sacerdotes Não Olha lá Ele serviu um cojo e um enfermo Não, não faz mal não Mas está cojo, está enfermo Não, vacilento Vai, vacilento está bom para Deus Vai, não vacilento É igual o café da paz É isso aí Continue Apresenta ao teu princípio Ao teu princípio Terá ele agradado a ti Ou seja Aí você fala assim Pega esse animal que você quer me dar E vai lá para o teu rei Vê se o seu rei aceita esse animal Ou seja O homem não aceitava Deus tinha que aceitar Quem é que estava fazendo isso? Quem era que estava fazendo isso? Não era o povo Era o Continue Ou aceitará ele a tua pessoa Diz o Senhor dos Exércitos Agora pois Suntem o favor de Deus E ele terá piedade em nós Cristo veio da vossa mão Aceitará ele a vossa pessoa Diz o Senhor dos Exércitos Quando ele está também entre nós Que feche as portas E não aceita E balde o corpo do meu altar Eu não tenho prazer em vós Diz o Senhor dos Exércitos Nem aceitarei da vossa mão A obra santa Mas Desde o nascente do sol Até o opoente Será grande entre as nações Meu nome Em todo lugar Se oferecerá o meu nome Venço E uma Obração pura Porque o meu nome Será Grande entre as nações Diz o Senhor dos Exércitos Mas Vós, ou proponais Quando dizeis A presa do Senhor É impuna E o seu produto A sua comida É desprezível E dizeis Eis aqui Que Canseira E o lançaste ao desprezo Ok Até aí Está bom Capítulo 2 Não vou nem ler Mas depois vocês leem Para tomar tempo O capítulo 1 Está falando Da matuação do sacerdote E o capítulo 2 Do versículo 1 Ao 17 Está também falando Acerca Da conduta Do sacerdote Então o livro de Malaquias É direcionado Aos sacerdotes Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3 Então não é para o povo É para o sacerdote Pois não As pessoas não levavam Os sacerdotes Levavam? Sim Ele também o sabia? Sabiam Só porque o sacerdote Ensinaram Saber que era o correto Ele é o culpado Mas ele é o culpado Quem é que apresentava a nação? Não era o povo Não era o povo Mas a culpa Ele nem sabia O que é o melhor Não, sabia Mas a culpa era de quem? Do sacerdote Não é do povo De aceitar Sim Ele está sendo Com conveniente Com a situação Ele tem que fazer o que? Não, não Esse animal nem aqui chega Vamos supor O povo está levando Ah é coxo Não Olha Eu não aceito coxo Não é ricordo Só que ele é coxo Não, não Aqui não tem animal Para sacrificar Não sacrifica animal coxo Ah é sério Não, não sacrifica É o que o povo levava Agora O sacerdote já aceitou? Então eu Não, era o povo Eu Era dele Porque quem sacrificava animal Não era o povo Era o sacerdote É ele que intermediava a situação Agora ele está sendo Conveniente com a situação A culpa é dele Então capítulo 1 Para o sacerdote Capítulo 2 No versículo 1 A 17 Fala sobre a mesma coisa E aí adentra o capítulo De número 3 Capítulo de número 3 Mas antes disso Deixa eu explicar O que é dízimo A palavra dízimo Alguém sabe me explicar Sobre a palavra dízimo A palavra dízimo Bom Má-se Em hebraico Má-se É o nome que se dá em hebraico Significa décima Má-se É o nome que se dá para a palavra dízimo em hebraico Tá Que é Décima Má-se Em grego Em grego nós temos Décatos Vamos ver a palavra Décados de décima Décima Vou colocar que é a palavra dízimo Vou colocar que é a palavra dízimo Décimo Décimo De Moisés O dízimo é antes da lei de Moisés Ou após a lei de Moisés Quem é que deu o dízimo Então antes da lei Que dízimo que Abraão deu Gênesis 14 e 20 Abram lá por favor Gênesis 14 e 20 Alguém lê para mim por favor Bendito seja o Deus Altíssimo Que entregou os teus inimigos Nas teus mãos E Abraão deu-lhe O dízimo Que dízimo que Abraão deu Que dízimo que era esse Dos Dos Você falou Dos despojos O que é despojos Aquilo que ele conquistava da guerra Então Abraão não deu o dízimo Daquilo que ele produziu Abraão não deu o dízimo Que ele plantou lá Correu e deu Não Esse não foi o dízimo que Abraão deu Abraão deu o dízimo Da guerra que ele ganhou Dos despojos De outras nações Ok gente Dá para entender aí ou não? Não Então lê o contexto aí Lê o versículo antes aí Vamos lá para o contexto Lê o outro versículo antes Alguém pode ler para mim por favor? Pode ser Volta antes Depois que Abraão voltou De ferir aquele da Láu Almeida E aos reis que estavam com ele E o rei de Sodoma Saiu-liz ao encontro No vale Continue Então meu pizzezeque Então meu pizzezeque Então Abraão vem de uma guerra Ele ganha a guerra Aí ele se encontra com meu pizzezeque O que acontece? Continue Então meu pizzezeque Ele era sacerdote do Deus do Altíssimo Ele era sacerdote Do Deus do Altíssimo Ok E abençoou Abraão dizendo Bendito seja Abraão Que Deus do Altíssimo Que é a produção da terra E bendito seja o Deus do Altíssimo Que entregou os teus inimigos Aí Que entregou os teus inimigos Nas tuas mãos Continue Então Abraão deu o Dízimo de tudo Abraão deu o Dízimo de tudo Abraão deu o Dízimo do que? Dos despósitos da guerra Que ele tinha ganhado Ou seja Abraão não estava lá na plantação Plantando Aí veio lá Acolheu Pegou 10% Acolhei E deu para o Senhor Não né gente Então o Dízimo que Abraão deu Não foi o Dízimo Que Moisés implantou Como lei Então todo mundo fala Não O Dízimo é antes da lei Porque Abraão deu o Dízimo Mas você sabe Que Dízimo que ele deu? Não foi daquilo que ele plantou Né gente Abraão deu o Dízimo Dos despojos Da guerra Então tem muita diferença De eu dar aquilo Que eu não produzi E dar o Dízimo Daquilo que eu produzi Ou daquilo que eu ganhei Do meu suor Do que eu plantei Porém Abraão deu uma coisa Que ele não Grandeou Ele deu daquilo Que não era dele Ele deu daquilo Que era De outras nações Então ele deu Como operei E dar Deus gratidão Por Deus E daram força Para ele Ganhar a luta Contra as outras nações Vai explicar Do resto Alguma dúvida ainda? Alguma dúvida? Se alguém tiver Pode levantar a mão Não? Beleza Vamos pra sério Levite com 27,30 Pode? Todos os dízimos do campo Para a semente do campo Vai devagar Todos os dízimos Do plural É isso? Ok Todos os? Dízimos Eu tenho que dar O dízimo Ou eu tenho que dar Os dízimos No plural Os dízimos Hã? Não É trazer Todo o dízimo Para a casa do tesouro Ou trazer Todos os dízimos No plural Para a casa do tesouro Está no singular Ou está no plural? Está no plural Depois eu vou lá Para a Maraquia Vê se o dízimo Está no singular Ou está no plural Leia ele Fiz por favor Todos os dízimos Do campo Para Vai, continue Do fruto das árvores São do Senhor Aí São santos ao Senhor Para O dízimo é dinheiro Ou o dízimo Ali está falando De agricultura Ah, tá Depois eu vou chegar No dinheiro, tá? Continue Vai Vai, vai lá Se alguém Se o dízimo Resgatar alguma coisa Acrescentar sobre ele E a sua linda parte Eita Notocante a todos Os dízimos De vacas E ovelhas Se tudo que passar Debaixo da vara Do pastor O dízimo Será santo Ao Senhor Aí o dízimo Está falando Também o dízimo D Ali Mas por isso O dízimo O dízimo O dízimo É importante São esses mandamentos Que o Senhor Vendo a Moisés Para os filhos Sim Você tem noção Não era aqui Ainda está vendo O que é dízimo Aí vai chegar lá Números 18 26 Ao 28 Leia Também Falará Aos levitas Falará Falará quem? Aos levitas Aos levitas Ok Falará E dirás Quanto dos filhos De Israel Receberdes os dízimos Aí E quando está falando Que os levitas Recebeu o dízimo De quem? Dos filhos De Israel Continue Que Deus Nos tem dado Por herança Opa Quem recebeu Como herança O dízimo? Quem recebeu Como herança O dízimo? Os levitas Os levitas Continue Então Desses dízimos Fareis ao Senhor Com oferta causada O dízimo Dos dízimos Ou seja Então como Revita Recebeu os dízimos Para a ação Dos dízimos Que recebeu Eles davam O dízimo Dos dízimos Ou seja Tirava ainda 10% De tudo aquilo Para o Senhor Até aqui tudo bem gente? Está claro As leis Do dízimo Então não Os versículos O discurso para vocês Se tiver O versículo Vocês veem de novo Eu estou só explicando O fundamento do dízimo Na lei Que ainda vai entrar em Malaquias Então vocês estão vendo Que faz parte do decálogo E que recebeu o dízimo Eram os levitas E dos levitas saíram quem? Quem saiu da tribo de Levi Os sacerdotes? Os sacerdotes Que eram eles que administravam O dízimo Ok Eles que administravam o dízimo É Vamos chegar lá Vamos agora para Malaquias Capítulo 1 Por favor Vamos no pontejo agora Vai lá um versículo Por versículo E depois eu fecho Vamos ver Eu acho que os camaradas Amam esse texto aí Vamos ver Vamos ver Vamos ver O que está dizendo Isso daí Primeiro eu vou fazer A interpretação Eu vou fazer Primeiro a interpretação Depois eu vou fazer A aplicação Se aplica nos dias de hoje Ou não Então primeiro Vamos interpretar os três Depois eu vou aplicá-lo Aí vocês vão ver Se vai Ou não vai Versículo 1 diz assim Eis que eu envio o meu mensageiro Que preparará o caminho diante de mim E ele, e de repente virá o seu templo o Senhor A quem vós buscai E o mensageiro da aliança a quem vós desejais Eis que ele vem, diz o Senhor os exércitos Agora vem a pergunta O autor aqui, o profeta Malaquias está falando sobre o que? Quem é que viria? Quem é que viria? Hã? Um mensageiro O que esse mensageiro ia fazer? Preparar o caminho Preparar o caminho de quem? Hã? Preparar o caminho de quem? Do Senhor Aí diz aqui que o povo estava buscando e estava esperando Viria o mensageiro da aliança Peraí, aliança Então quer dizer que o povo tinha feito o que? Quebrado o que? E quem é que quebrou a aliança? Quem foi? O capítulo 1º de Malaquias fala sobre quem? Sacerdote O capítulo 2º fala sobre quem? Sacerdote E o capítulo 3º vai falar quem quebrou a aliança? Quem quebrou a aliança foram os sacerdotes Sacerdotes Então daqui você vai ver que o pau vai comer em cima do sacerdote O pau é neles Lógico, hoje não existe mais isso, tá? Sacerdote não tem mais Sacerdote é só para judeu Tem alguém aqui que é judeu e sacrifica no templo de Israel até hoje? Tem alguém? Tem alguém aqui? Malaquias foi escrito para judeu Sacerdote Mas sacerdote espiritual, professor Isso não existe Me encontrem na Bíblia aí Jesus falando sobre sacerdote espiritual Lá em Israel Nem o templo ainda tem um sacerdote lá em fogo Não Não porque o templo foi Só me engano O templo foi destruído em 70 d.C. Não tem mais Ele fala lá do sacerdote Ele fala que o sacerdote Ele sai de Jerusalém e vai de fogo Na pará quando o povo se abarca Existia templo? Nesse texto existia o templo de Jerusalém ou não? Existia gente, lógico O templo Veja a minha gente O templo de Jerusalém Foi destruído 70 d.C. Então até no ministério de Jesus Existe templo Se existe o templo Existe sacerdote Existe dízimo Por isso que Jesus falou lá em Mateus 23,23 Vós dizem mais Um ebra, o hortelã e o ovinho Tem que eis fazer isto e não negar A misericórdia, a justiça e tal Por que Jesus derrubou? Porque existe templo Existe sacerdote Existe levita E depois que o templo foi destruído Olha, a aviança estava lá Sim Não, não Você está no depois da morte de Cristo Ou depois do laço de Cristo? Entendi Você está no depois da morte? Depois da morte de Cristo É Aí eu falo Agora eu falo Cadê o sacerdote? Pegue hoje O judeu está no dízimo Mas que o judeu não vai dar dízimo Não tem tempo Não tem sacerdote Não tem nevita Vai dar dízimo Para quê? Mas foi trouxa mesmo Deixa eu continuar a leitura Estou lhe interpretando o texto Eu vou chegar lá ainda Não estou aplicando para os dias de hoje Vamos para o texto Vamos lá, gente Versículo de número 2 Aí está falando da aliança Aí vem assim Mas quem suportará o dia da sua vinda E quem subsistirá quando ele aparecer Porque ele será como o fogo do ouribis E como o sabão dos lavandeiros Espera aí Deus ia se apresentar como o que agora? O fogo O que é o fogo? Está simbolizando o que esse fogo? Purificação Sim Ou juízo Então Deus iria com purificação, juízo Então fogo e sabão Agora Deus iria trazer juízo para quem? Para o sacerdote Esse é o contexto Então Deus iria purificar e iria lavar os sacerdotes Três Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata Purificará os filhos de Levi Está claro aí? Os filhos de Levi E refinará com ouro Como ouro e como prata Eles trarão ao Senhor Justas ofertas O que é que Deus está dizendo? Depois que tivesse purificado Ou consertado Os crevitas Aí Deus aceitaria As ofertas dos dízimos Até então Deus Não estava aceitando Dízimo algum Vamos continuar Próximo versículo Aí algumas pessoas dizem que os sacerdotes não poderiam ser De Levi Que teriam que ser de Arão Algumas pessoas falam Ah, o senhor está equivocado Os sacerdotes não saíram de Levi Os sacerdotes saíram de Arão Aí eu pergunto Arão vem de Boutrinho? Abra aí Êxodo 6.20 Como é de Boutrinho que Arão vem? Êxodo 6.20 6 do 16 ao 20, gente 6 do 16 ao 20 Eu já ouvi pessoas me indagarem isso Não, professor Não, professor, o senhor está equivocado Os filhos de Levi Os sacerdotes E os filhos de Arão Ah, tá, entendi Então vamos ver lá o de Arão Alguém pode ler pra mim? Êxodo 6 do 16 ao 20 Estes são os nomes dos filhos de Levi Para Estes são os nomes dos filhos De Levi Vamos ver calma Quais são os nomes deles? Continue Segundo as suas gerações Jérgio Coate Emeral Os anos da vida de Levi Foram sempre 35 e 7 anos Os filhos de Jérgio Dizem Simeiro Segundo as suas famílias Os filhos de Coate Arão Isaac Edron Perúdiziel Os anos da vida de Coate Foram sempre 33 anos Os filhos de Mirai Mário E Mous Estes são as famílias de Levi Segurando as suas eleições Continue Ora Ano tomou por mulher A Joqueber Para Quem? Joqueber Ano não Quem pegou? Ano Ano Quem é Ano 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 Continui Tomou Sua tia E ela lhe deu Arão E Moisés Os anos da vida de Arna 137 anos E ele veio de qual tribo? Previ Veio de qual tribo? Previ E os sacerdotes Vem de qual tribo? Previ E Arão Saratão Não fala a verdade Nascida de Arão Ok E Arão Vem de qual tribo? De Levi Por isso que generaliza Então os sacerdotes Vem da tribo De Levi Mas aí encontram alguns carotos Encontram aí Nas internets da vida Não professor Aí eu vim dessa vez Então eu vou explicar Então ele vai dar a boca da onça Sacerdote Vem da onde? Então da boca da onça Da tribo de Judá Aí querem comparar Jesus Segundo o livro de Hebreus Ao sumo sacerdote Então eu pergunto Jesus era da tribo de Levi Ou da tribo de Judá? E como que Jesus pode ser considerado O sumo sacerdote Ele era da tribo de Judá? O livro do autor de Hebreus Errou e orou feio Cometeu um erro teológico Porque Jesus nunca Veio da tribo de Levi Quem mais? Como foi que Jesus Se comparou aos sacerdotes? Jesus se comparou aos sacerdotes Me ache um versículo Nos quatro evangelhos Eu quero um só agora Que Jesus se comparar A um sumo sacerdote Alguém pode me falar um versículo? Dentro dos quatro evangelhos Eu espero Não tem, né? Aí eu acredito em quem? No nosso sério Que eu nem sei quem escreveu o livro de Hebreus Ou eu acredito na palavra de Jesus? Eu vou acreditar em quem? Jesus Eu vou acreditar em Jesus No livro de Hebreus Eu não tinha a roupa nele Pegava essas pares E rasgava tudo Porque os pais da igreja Já canonizaram aquilo que eles fizeram E tem mais E o livro de Hebreus Sai fora da regra Que eles mesmos Pais da igreja estabeleceram Que para um livro fazer parte do cano Deveria ser escrito por um apóstolo Agora eu pergunto Quem foi que escreveu o livro de Hebreus? Não sei Não tem nome? A segunda regra Se não for escrito por um apóstolo Um apóstolo Deveria endossar Aquele que não era apóstolo escreveu E quem é que endossou O livro de Hebreus? Não sei Terceira regra Devia ser inspirado Quem raio de inspiração Que o livro de Hebreus tem Se contradiz uma coisa Que nem o próprio Jesus nunca afirmou Que raio de inspiração que é essa? Comparar Jesus com os nossos sacerdotes Sendo que Jesus nunca se compara a isso A da inspiração É o próprio livro de Hebreus Complicou, né, senhores? Isso é algo de Emenêus, né? Vamos continuar Agora, se alguém tiver de resposta Pode falar que eu estava aberto A oportunidade aqui Versículo 4 de Maraquias E a oferta de Judá E de Jerusalém Será suave ao Senhor Como nos dias antigos E como nos primeiros anos Abram lá em Maraquias Dois rostos, por favor Vamos ver o que está falando De Judá e Jerusalém lá Maraquias 2.11 Pode ver? Pode Judá tem sido desleal Para, Judá tem sido o quê? Desleal Então a nação de Judá Vinha sendo desleal Continue Abominação se cometeu em Israel E em Jerusalém Aí Então a tribo de Judá Vinha cometer Abominações Juntamente com os sacerdotes Então Deus Vinha fazendo a correção Quando chega aqui Aí Deus fala E a oferta de Judá E de Jerusalém Será suave Agora Quando é que a oferta de Judá E Jerusalém Seria suave Quando Deus Trouxeste O ser de aliança Para os Sacerdotes Aí sim Próximo versículo 5 E chegaram-me em A vós Vós Esse pronome vós Se refere a quem? O pronome vós Versículo 5 De Maraquias 3 Se refere a quem? Não Sim Quem são os filhos de Levi? Sacerdotes Não esquece Que o contexto Está falando sobre Sacerdotes Chega a minha vós Para um juiz E seria uma testemunha Veloz contra Vamos ver O que os sacerdotes Estavam fazendo Contra o quê? Os sacerdotes Estavam praticando o quê? Continua o versículo E contra os Os sacerdotes Estavam fazendo o quê? Adulterando E Que mais? E contra os que juram Os sacerdotes Estavam fazendo o quê? Mentindo E contra os que? Debrau Olha lá irmão O sacerdote Estavam fazendo o quê? Passando a mão Metendo a mão Rompando Literalmente Campada De ladrão Vagabundo Salafário Tinha que botar na cadeia Você está tomada A prisão perpétua Para eles E para os jovens também A mesma coisa Eles estavam Debradando o quê? Vamos lá O pobre coitado Pegava o salário O trabalhador Pegava o que a terra Tinha colocado E aí Passava a mão Não, isso aqui vai para você Não, isso aqui vai para mim Vai para o meu estômago Vai para o meu bolso É para mim É para tu não Continue E permitendo o direito De quem? Coitada De quem era viúva Estava lascada Já estava lascada Porque era viúva Agora imagine Se ela não tivesse viúva Estava mais lascada ainda Aí vem o sacerdote E permite o direito Da viúva Qual é o direito da viúva? Alguém se lembra? Qual era o direito Da viúva? Deuteronômio 2612 Já para lá Vamos ver? Deuteronômio 2612 Leu lá por favor Vamos ver qual era o direito da viúva Direito da viúva Direito do órfão E o direito do estrangeiro Estavam permitendo tudo Coitado da viúva Quando acabais De separar Todos os dízimos Da tua mesa Para Quando acabais De separar o que? Todos os dízimos A notícia vai estar No singular ou no plural? Plural Plural Sempre plural Vamos Continue No ano terceiro Que é Os dois dízimos Opa Os dízimos Ano Dos dízimos Existia gente No terceiro ano Era chamado Ano dos dízimos Era o ano Era o ano O qual o dízimos Só repartia para as pessoas Ainda bem que todo o terceiro ano Existia isso nas igrejas Graças a Deus Continua a leitura Então Então os darás De comida Repartia a leitura Repartia para o órfão Tinha 400 Tinha 400 órfão Era para os 400 órfão Tinha estrangeiro Era para o estrangeiro Eu falei que aplicar só no final No final eu aplico Vamos continuar No final eu aplico Versículo 6 Porque eu O Senhor Não Por isso vós Não sois Quem eram os filhos de Jacó Vamos lá Miqueias 3 novas Vamos ver quem eram os filhos de Jacó Tudo isso é literal É tudo literal Tem nada de curativo aqui Vamos lá E quando é para eu entrar? Miqueias 3 novas Não, não Desculpa Êxodo 18 no 25 Êxodo 18 no 25 Depois números 30 Versículo 1 Depois números 31 31 no 26 E por último Miqueias 3 novas É porque Algumas pessoas Quem são os filhos de Jacó? É o povo de Israel? Não Filhos de Jacó São cabeças tribais Ou seja Cada trigo Tinha o seu representante Leu para mim E o verso 18 no 25 Por favor Escolheu Moisés homens capazes De todo Israel Pai Escolheu Moisés homens capazes De todo Israel E os constituiu por Cabeça sobre o Povo Até aqui tudo bem? Sobre o Povo Cheques de mil Cheques de cem Cheques de cinquenta E cheques de dez Números 30 Versículo 1 Depois disse Moisés Aos cabeças Da tribo Dos filhos de Israel Isto é O que o Senhor ordenou Então Moisés É a maior Para quem? Para os cabeças De Israel Que esses são chamados Filhos de Jacó Números 31 26 Toma a soma da presa Dos prisoneiros De homens E de animais E de azar O sacerdote E os cabezas Das casas Desculpem Ele que erra Está certo? Está certo? Está certo? E os cabezas Das casas Dos pais Está compreendido Isso Agora Miqueias 3 Ouve agora Isto Vós Cabeças De Jacó E vós Cheques Da casa De Israel Que abominais O juiz E perveteis Tudo Porque é direito Obrigado Pervetiu tudo Que era Direito Então Olha Estava unido O sacerdote Olha a máfia Era o sacerdote Aí o povo Que pegava os seus dízimos O povo não levava Para o sacerdote Não O dízimo era dado Para O cabeça Da tribo Daquela pessoa Era ele Quem pegava E levava Para O sacerdote O sacerdote Tomava posse Então O que estava acontecendo A cabeça Tribal E o sacerdote Estavam de copor E eram os dois Que estavam Metendo a mão Eram os dois Que estavam Roubando Eram o líder Daquela tribo E o sacerdote E o povo Se lascando Achando Que os sacerdotes E o Levi E o cabeça Tribal Estavam fazendo Tudo certo Era o povo Estavam fazendo Tudo errado Tudo errado Tudo falcatrua Sacerdote Cabeça Cabeça Tribal Tudo Vagabundo Tanto Voltava Uma raça De uma raça Que fazia Negócio Desse Que fazia A pobre Viúva Passar De fome O órgão Se arrebentar Pois não Boa pergunta Ou seja Era justa É correta O que vocês acham Agora Vamos para as perguntas É correto isso Não 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 é gente Ou seja Existia uma lei Que tinha que manter A viúva E a viúva Morria de fome Existia uma lei Que tinha que manter O órgão Morria de fome Enquanto que os dois Estavam Enriquecendo A custa Do povo Olha o que estava acontecendo Naquela época Ainda bem que é só naquela época Depois vou aplicar Eu vou Depois eu aplico Eu estou só interpretando o texto Versículo 7 Alguém leia? Desde os dias de vossos pais Vos desviastes os meus estatutos E não os guardaços Tornai vós Quem é esse vós mesmo? Sacerdote Agora é sacerdote mais quem? Sacerdote de cabeças Mas Tornai vós o que? Tornai Para mim E eu tornarei Para vós Primeiro É o povo que tinha Que se arrepender Para depois Deus A gente Vamos acorrer E tornarei para vós Diz o Senhor Dos exércitos Mas vós Dizeis Em que Havemos De tornar? Aí o povo ainda Debochava de Deus Peraí Ó Deus Mas por que? Nós estamos Cometendo erro No que? Nós estamos Falhando no que? Nós estamos Certo Justos Limpos Purificados Com aliança pronta Nós estamos Pus santos É? Versículo De número Foi Roubará o homem A Deus? Roubará o que? Ele estava roubando Quem estava roubando E aí pede-se Versículo e aplica Para o povo da igreja Está em cima Vindo aí Irmã Lá aí Maraquias 3 Dizendo que roubará o nome A Deus Quem estava roubando A Deus Mas quem estava roubando Era o povo Quem estava roubando Era o sacerdote Mas vamos continuar Roubará o nome a Deus Todavia Vós Me Roubais Quem é o vós mesmo? Vós Obrigado Todavia Vós me roubais E dizeis Olha o que o sacerdote Dizia ainda Em que? Te roubamos Oh Deus Nós estamos te roubando No que? Aí ele responde Para o sacerdote Nos dízimos E nas ofertas Roubava Nos dízimos E nas ofertas E quem estava roubando Era o sacerdote E as cabeças tribais O povo estava dando Pois não O povo aplica Esse trecho Aqui na sala A igreja Não está falando aí Mas Eu fui Não tem trecho Mais de ladrão Mas só que Eles aplica Dizendo que Pedro disse Que nós estamos Ação santo O povo é lento O sacerdote O sacerdote Todo mundo é sacerdote O negócio todo E aí É um ofício É Pedro Pedro ensinou certo? Nós somos isso? Não Não somos E nunca Seremos Nunca E tem mais Quando Pedro Aplica esse trecho É para você Servir Só que faz Uma má interpretação Para falar Que você tem que Ficar o teu dinheiro Erro de emelêutico Tambada Ele vagabundo Que ensina isso Picareta Salatário Cachorro Maldito Desgraçado Miserado Pobre Sérgio Nú Não é isso que diz Apocalipse? Não é isso que diz Senhor? Aí eu estou Estando ali Porque eu falo Desgraçado Não está escrito Na Bíblia Se não me não Está escrito Ou não está na Bíblia? Não Desgraçado Miserado Pobre Sérgio Do aconselho Que compre Ter vinho Ouro Provado No povo Para que ter Enriqueça Não é isso que diz Apocalipse? Ah tá Mas se tiver Escondarizado comigo Eu queria que nós Estivéssemos no tempo De Jesus Quando Jesus Pega O chicote Entra no tempo Pega o chicote Olha Pega A minha vontade Vai Que o notebook Está aqui É que o notebook Está aqui Porque eu pegar Essa mesa Pode virar Se você não pagar Nós Pega Vira Agora Se você não pagar Vira Vira Agora Se pagar Vira Agora E Jesus Encerra Olha E está dizendo Deus Virou o que? As mesas Sentou O chicote Aí o camarão Fiz que andaliza Nosso professor Muito agressivo Eu conheço Um Jesus Agressivo Com Deus O que estava Sentar o pobre Sentar o madeira Você tem que sentar Madeira É Que sentar o calibre Versículo 9 Se pagar Eu chuto Não vai pagar 9 Com maldição Sois Aí quem é amaldiçoado Gente No contexto aqui Quem é amaldiçoado Sacerdote Quem estava com a maldição É o sacerdote Que as cabeças tribais Com maldição Sois Amaldiçoado Por que me roubais A mim vós toda a Vós toda a Por que o versículo Trouxe a palavra Nação Por que trouxe o versículo Nação Vamos dar Quem é que representava A nação Não não Os cabeças tribais Pega isso tudo Chama-se Nação Essa ideia Não é o povo O povo estava Dando Ó Errado também Né Agora o que estava acontecendo O povo Chegou uma hora que o povo Dava o que? É Dá onde é a cega Mesmo Já está roubando mesmo Dá onde é a cega Dá branca Dá a coxa Ou seja O povo É onde eu vou chegar Aí Não tem o tízee Não tem o tízee Neste mês Não tem o tízee Não tem o tízee Abe o tízee Vão Não tem o tízee É o tízee Não tem o tízee Desceba Abe o tízee Então veja bem gente Que que estava acontecendo Vamos voltar O contexto Quando o povo Estava vendo O que os sacerdotes Estavam fazendo e as cabeças tribais aí o povo desde dar o correto o povo faz o contrário o povo não estava dando mais a ovelha perfeita, não quando o povo estava vendo, o povo fazia o que? dava o que? a ovelha cega dava manca e isso o povo fazia de próprio porque o povo estava vendo que estava acontecendo o povo estava dando o povo lógico, o povo não era o povo o povo, o que? não, eu vou botar a manca se quiser porque a ovelha boa vai ser minha é isso que o povo estava fazendo então o povo não estava mais ofertando os animais de forma correta e nem a quantidade de forma correta eles iam fazendo, mas estava sendo roubado aí o sacerdote olhava vai pensar que vai fazer o povo o povo, o povo, o prazer o povo, o prazer o povo, o prazer o povo, o prazer era 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 obrigação 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 do povo e agora o que a gente se faz parece um negócio sim mas vamos chegar lá eu não apliquei ainda versículo 10 versículo 10 o número 10 trazer o que? todos os livros é trazer todo o dizimocín lá ou plural plural então é mais que um que um ou seja por que mais que um? o que você traz da terra e traz do gado então você dizimava o que o gado produzia você dizimava o que as árvores e frutas produziam você dizimava o que a terra em termos de hortaliça verduras legumes produzia gente não tem nada a ver com dinheiro vou chegar lá ainda calma dizimo nunca foi dinheiro desculpa toda a gente dizimo aqui em qualquer lugar da bíblia nunca foi dinheiro eu vou provar tintim por tintim tá? tranquilo eu tô tranquilo nunca foi money eu vou chegar lá eu vou aplicar calma que eu vou aplicar eu vou aplicar isso aqui ainda hoje calma que eu chego lá bom gente trazer aí todo o dízimo para onde? ai gostoso agora vai ficar melhor eu vou aplicar depois vou aplicar depois calma trazer aí a casa agora tá? traduzindo vocês tem casa do tesouro nada mais nada menos que uma espécie de armazém armazém e armazém serve pra que? armazém e que mais? só pra guardar? armazenar que mais? que mais? guardar conservar armazenar conservar para que não estrague então era armazém próprio para cada especificação ou seja a carne do animal o tipo de fruta o tipo de legumes para não apodrecer e tal e tal era assim existia uma excelente logística naquela época abram aí Neemias 13.5 que Neemias chama de Lestirar Gedoná que chama de Neemias 13.5 que é a grande dama Neemias 13.5 vamos ver o que que era guardado nessa casa do tesouro vamos ver era dólar era erro era real era tudo isso era guardado olha lá uma trama era grande onde antes se mantiam as ofertas de manjares e os dízimos do grão e os dízimos do grão olha o dízimo do grão o dízimo do mosto e do azeite o dízimo do azeite que se ordenaram para bons bebidas ok obrigado então os dízimos é do que do grão do mosto do azeite do animal da abertura do legumes então a grande câmara é onde guardava todas essas coisas e os animais sempre aonde eles que já levavam tudo tudo a mesma coisa tudo a mesma coisa apesar que o animal se fazia o que com o animal se fazia depois fazia o que esquece o dinheiro esquece o dinheiro esquece o dinheiro não existia dinheiro existia dinheiro existia mas o dízimo nunca foi dinheiro mas o dízimo nunca foi dinheiro entendeu dinheiro existia eu vou chegar lá eu vou chegar lá calma eu vou chegar lá calma vamos lá versículo 10 ainda para que haja prazer todos os dízimos na casa do tesouro para que haja o que dinheiro vai ser o que aí para que haja o que mantimento gente então o dízimo é mantimento para que haja mantimento na minha casa e depois fazei prova de mim diz o senhor dos exércitos se eu não vos abrir o que as janelas a paraíso é janela do céu é chuva não tem nada a ver com bênção tem nada a ver você não insiste é chuva para a plantação janela continua abri janela do céu e não devomar sobre vós uma bênção tal que dela vos adivinha uma maior abastança versículo 11 e por causa de vós depois de desconcertar do sacerdote repreenderei o devorador não tem nada a ver com capeta com demônio tem nada a ver com isso é é portatão migratão isso é coisa deixa eu pra lá vai eu vou aplicar ainda oi é já foi o meu isso tem nada a ver com demônio aí irmão porque você dá um vídeo no mundo é espiritual isso é conversa para a porta não para a porta não isso é conversa para a crente trouxa dormir vai perder seu emprego vai perder seu emprego você vai ficar enfermo teu carro vai quebrar vai gastar com remédio ó irmão sai dessa meu filho aí você dá o dízimo 50 deixa pra lá depois eu apri vamos lá versículo 12 e todas as nações os chamarão do que? bem-aventurados porque vós sereis uma terra diz o Senhor seja terra deleitosa gente é riqueza nas plantações é figura de linguagem deu pra entender malarquia as três? ficou claro? ok então tá bom pois não meu amado? gente só um minutinho só um minuto não entendi gafanhoto gafanhoto locusta tudo que estraga com plantação com animais pode ser uma praga com os animais nesse sentido é a figura de linguagem aí sim gente intervalo depois nós otramos Deuteronômio 14 14, 22 ao 27 e também te darás os dízimos de todo um produto da tua semente que cada ano se recolher no teu nome perante o Senhor teu Deus no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome comerás os dízimos de teu grão do teu gosto do teu azeite e dos trilogênitos das tuas vacas para alguém já viu alguém tem que ser louco né os dízimos ficar comendo papel alguém comer dinheiro comer dinheiro alguém já viu alguém ficar comendo dinheiro comer dinheiro não alguém que passou em barco não não comer dinheiro então você vê gente que aí está falando de dízimo que não tem nada a ver por enquanto aí com o dinheiro continue das tuas das tuas das tuas das tuas vacas das tuas ovelhas para que aprendas a temer o Senhor teu Deus por todos os dias mas se o caminho te for então cumprir agora bem gente olha só é o seguinte se o camarada tivesse que levar o dízimo até o local onde estava o sacerdote e esse local fosse longe demais olha qual era a atitude que acontecia continua a leitura que não possa que não possa aos físicos por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolheu para ali por os sonhos quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado continue então vende-os então vai fazer o que? vende-os 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 aí você vende o animal a plantação pega o que? o dinheiro aí você vai pegar o dinheiro na tua colão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus nos cingueiro e aquele dinheiro para aí o que você deveria fazer? é o seguinte está longe o tempo está longe aí você faz o que? o animal que você ia desimar a cesta básica que você ia dar para uma aplicação você vende leva até o tempo e dá vamos ver se está escrito aí continue e aquele dinheiro darás por tudo que desejares paga agora você vai dar o teu dinheiro com o tempo não o que você vai fazer com o dinheiro? vai comprar tudo que desejares na tua alma vamos ver o que que vai se testar continue os bois ovelha ovelha vinho e até o que? o que? bebida fome e cachaça se você quiser comprar uma barrafa de pica pode comprar está escrito isso aí? quando ele morreu o princípio do jeito que está em mente não por favor vinho aí bebida forte gente então se o camarada estivesse longe do tempo ele vende bem ele pega o dinheiro atravessa a cidade chega lá e pode comprar até cachaça está esqui está aí ou não está? lógico eu estou parado de cachaça bebida fica bebida forte está dizendo bebida forte olha eu tomo uísque eu tomo vodka eu tomo vinho para mim não vai nada bebida forte vai mal uma coisíssima nenhuma mas o porque isso tem um embriagê não foi palmo foi não embriagê se faz a volta opa veja bem irmão está falando para não beber ou está falando para não se embriagar? ah obrigado eu tomo uma barrafa de uísque não fico bebo graças a Deus ai é é é é é é é é você imagina quando eu abro o uísque eu saio voando no meio da igreja olha 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 gente quem quiser essa minha seca de bebida alcoólica entra lá no meu copo eu tenho um termo que se chama o vinho que Jesus bebia era alcoólico ou não? só você comprar você está embriagando o uísque oi? tem embriagando o uísque o pessoal fala que é suco de uva, né? não você é vassurado bom bom então é o seguinte voltando ao raciocínio então o texto está sendo bem claro não se dizimava dinheiro pelo contrário se tinha dinheiro tinha está escrito ou não está? está namorada faz o que? trocava por dinheiro ia até lá e comprava vinho bebida forte a espécie não se dava ele vinha assim ficava muito longe então ele tinha que levar aquele animal não dava para levar não dava não dava aí ele vendia um animal na sua cidade pegava aquele dinheiro do animal quando chegava lá na cidade para dizimar ele pegava o dinheiro e comprava o animal de novo então não existe nenhum versículo versículo sobre dizimo que dizimo é dinheiro não existe versículo sobre oferta que é dinheiro oferta sim igual a mulher lá que deu dinheiro isso ali é uma oferta não é dizimo porque dizimo nunca foi dinheiro gente dizimo é o que a terra produz o gado produz e tal acabou aí você faz o que com o dinheiro irmão você dá para o tempo o dinheiro lê o resto agora aí irmão por que não está escrito assim pera o dinheiro e pera o tempo está escrito nisso irmão não para você pegar o dinheiro e fazer o que com o dinheiro você tem que comprar alguma coisa para dizer mais só que você não dá o dizimo como o dinheiro está escrito aí é isso que eu estou falando gente não existe na bíblia e acabou agora veja bem gente vamos lá aplicando um pouquinho agora vamos aplicando um pouquinho agora primeira coisa vamos lá agora o dizimo o dizimo vamos lá vamos lá preste bem atenção que eu vou explicar uma vez só o dizimo é conceito judaico ou conceito cristão o dizimo é uma lei judaica ou é uma lei cristã judaica 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 bom calma que eu vou chegar lá agora o dizimo ele foi entregue além do dizimo foi entregue porque existia um tempo existia tempo existia um sacerdote ele fazia o que ele fazia sacrifícios certo e esse sacrifício ele usava animais ok beleza tá dentro do lado judaico existia um templo esse templo é o tempo dele gerou agora uma pergunta quantos templos existia para o povo judeu quantos templos existia para o povo judeu onde que eles levaram os seus dízimos quantos templos eram um ah obrigado um né beleza vamos para a pergunta cristão ou cristianismo quando foi que iniciou o cristianismo o cristianismo veio por quem por internet de quem por internet de Jesus ok vamos lá qual foram as leis que Jesus deixou só de mandamento só esse a mandamento que eles colocou foi amor ok Jesus foi a favor de templo não 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 o que que Jesus falou acerca do templo de Jerusalém Jesus protestou o que destruição ok do templo de Jerusalém ok qual é a minha pergunta Jesus falou para algum dos seus apóstolos para construir um templo para reunir as pessoas que o assentaria Jesus falou não não ok vou continuar Jesus falou para os apóstolos instituírem os sacerdotes não porque para instituir sacerdote é necessário tempo Jesus falou para os discípulos ou os apóstolos continuarem com os sacrifícios no templo não bom se existe sacrifício logo não tem o que dizimar animais mas mas Jesus Jesus falou dentro dos evangelhos que as pessoas poderiam dizir mas Jesus foi como ou foi a favor do dízimo foi a mas por que Jesus foi a favor do dízimo por que porque existia o que porque existia um porque existia um sacerdote e depois se não existe templo faz o que se não existe o templo existe sacerdote não se não existe sacerdote existe sacrifício não se não existe sacrifício existe animais mas por que tem que existir dinheiro pode perguntar agora vamos aqui agora a pergunta Jesus mandou alguém construir templo nunca pode perguntar mas no caso o sacrifício foi dizendo porque Jesus fez o sacrifício não é assim pode fazer aprende errado mas não Jesus não falou isso ele não mete Jesus falou que quando ele morresse na cruz era um sacrifício um rei para o parágrafo a gente faz a fotozinha a gente faz isso a gente remora é irmã é o costume não é o porreiro é o costume de vocês da igreja certo vamos botar para mim isso é costume vamos botar mas tem que mas tem mais outra coisa Jesus não falou que ele não veio revogar a lei não veio o que revogar ou cumprir é revogar ou cumprir eu vim cumprir então o que é revogar revogar é não dar cumprir ele veio cumprir a lei eu não vim revocar mas eu vim cumprir ele veio cumprir a lei mas qual lei não vamos lá qual a lei que Jesus vivia a lei de pai Jesus era brasileiro ou ele era judeu eu não vim cumprir mas o que em Isaías 56 eles falam que os estrangeiros que o cumpriram a lei também deles não fizeram abençoado isso é por um zelitismo aí não é por um zelitismo por um judaísmo então eu vou explicar então eu vou explicar quando o Isaías fala que o Isaías está falando da pessoa aderir ao judaísmo existe cristianismo em Isaías? não né gente? não irmã cristianismo é uma coisa o judaísmo é outra as leis que você tem no antigo pensamento que na área de cristão é tudo para judeu e quem quiser aceitar as leis do antigo pensamento tem que ser prosérgio ou seja tem que se circuncidar para praticar todas as leis da paná por isso que nós somos cristãos e não judaísmos quem cumpre as leis do antigo pensamento você está vivendo o judaísmo e não o cristianismo vocês esquecem de separar cristianismo é uma coisa judaísmo é outra não tem nada a ver uma coisa com outra nada a ver lógico vocês utilizam a bíblia que tem o antigo e o novo testamento mas o antigo testamento é para quem? foi escrito para quem? para cristão? não para judeu antigo testamento foi escrito para gentil? não foi escrito para judeu agora se ou se ou o gentil quiser praticar a lei ele tem que adentrar ao proseritismo ele tem que se tornar um judio pois não cumprir ali os 10 mandamentos 10 não 10 ou 603 ainda 10 mas esse cerimonial não foi o que Jesus cumpriu? não Jesus cumpriu os 10 mandamentos o cerimonial não quer ver? vamos de novo com o cerimonialismo Jesus transgrediu a lei cerimonialista do sábado ou não? sim não? sim Jesus não comandou o sábado ou não? não 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 isso é o rigor o rigor que eles tinham isso era a lei cerimonialista irmão o rigor que eles tinham não é o sábado ou não a sua pergunta vai responder de novo Jesus transgrediu a lei cerimonialista irmã mandamento é uma coisa lei cerimonialista é outra Jesus transgrediu a lei cerimonialista sim sim a lei cerimonialista falava para não dar vai 300 metros sábado a lei cerimonialista não mandamento que Jesus ele transgrediu essa mas não uma mulher irmã vou pegar sua pergunta você perguntou para mim se Jesus transgrediu o que? a lei cerimonialista eu falo que sim os mandamentos de Deus não eu falo que não cerimonialista sim transmitiu isso eu estou falando não não irmã Jesus a lei cerimonialista Jesus não cumpriu Jesus cumpriu as leis de Deus 10 de calo só eu não vim recolpar as leis do sábado além das leis do sábado eu não vim recolpar mas eu vim cumprir então irmã ele não aboliu mas ele vim cumprir então cumpriu o que? ele vim cumprir cumprir mandamento não lê esse serimonialista não isso não continuando pois não gente só não puxa o tema só um minuto não tire o tema fora do assunto que é disco tá se não é do pedaço se não aí o negócio vai curado abaixo tem algum capítulo versículo do novo testamento que fala acerca de que isso que ele não é da hora que isso não aceita entrar com os dias de hoje nem nem oferta oferta sim oferta sim dinheiro vamos chegar lá vamos deixar vamos lá a lei de destacar sobre alimento também a lei de destacar que eu desconheço é 20% não eu desconheço eu desconheço eu desconheço eu desconheço bom gente voltando ao raciocínio voltando para a questão do cristianismo vou perguntar de novo Jesus morreu não morreu? morreu antes de Jesus acender aos céus Jesus falou assim para os seus apóstolos pide por todo o mundo pregar e evangelhar todas as ações construir tempo coloque o povo lá dentro e exija o dízimo já nos falou isso? não isso aqui eu não tinha dito ok vamos pegar outra passagem Jesus falou para os apóstolos assim olha quando vocês são inibação de pessoas que não tiverem mais acomodações vocês vão construir vários tempos vão colocar vários pastores e vocês vão exigir o dinheiro para pagar a água a luz comprar o carro zero do pastor dar um excelente salário para ele de mais ou menos uns 30 mil reais 30 mil? não, não, não 30 mil reais e é o seguinte e vocês não vão sair mais para pregar vocês vão ficar trancados lá vocês vão ser pastores presidentes apóstolos presidentes bispos presidentes não vão fazer mais nada vai só comer beber e gozar Jesus ensinou isso? ah você tem um gestado também não vai mais aí agora eu quero entender que raio de cristãos é esse que muitos estão vivendo então ou seja aí está fazendo água que meu próprio Jesus ensinou não, é isso que eu estou explicando o que é igreja? é tempo? Jesus não deu alguém que tinha tempo? não, irmão e Pedro? Jesus falou a igreja igreja é tempo, irmão? quando Jesus fala isso para Pedro existia que igreja? que existia, irmão? fala para mim agora ah não existia, né? não existia, né, irmão? não existia, né? pega agora o papel você vai pegar? pega aí vocês quiserem levar o papel? o cenáculo o cenáculo ficava onde? o cenáculo ficava onde? eu também de Jerusalém o cenáculo era pela reparação de Jerusalém ao lado do templo pastor, o sentido da igreja é uma reunião de pessoas a cenária está sentada vamos lá igreja vamos lá a palavra igreja são pessoas igreja mas não dentro de templo pode reunir um templo? pode contanto, irmão pode as pessoas reunirem igual a nós aqui? não tem? pode contanto que você não faça do dízimo uma regra para todas as pessoas colocando como dinheiro porque dízimo não é dinheiro agora oferta é dinheiro quando você chega em oferta você vai comprar a igreja oferta o ministério de Paulo o povo de Seulim na igreja de Filipe as pessoas vendiam as suas propriedades mas para que todos tivessem tudo em comum agora você pegar me desculpe um mega tempo desse aqui com todo respeito para ver pessoas passando o domingo isso é picaretagem isso é vagabundice isso é antibíblico isso é errado você não vai celebrar a ceia e não vou te consagrar pastor porque você não deu o dízimo três meses onde está isso na bíblia agora deixe não tem 4 mil por favor isso é antibíblico eu não vou consagrar olha você você vai dizer uma congregação eu vou te tirar de lá eu tive uma congregação com 50 pessoas o templo é grande mas eu vou tirar você de lá porque o seu relatório está caindo vou te colocar numa congregação pior que raio de cristianismo é isso agora onde foi isso aqui Jesus disse onde está isso na bíblia agora sistema humano podre sujo aí meu camarada fala a verdade não prega não tem que arrastar a verdade mesmo porque Jesus ensinou a verdade não é mentir picaretagem não aí quando vem uma situação prega o dízimo aí manda os 50 anos diz não deveria nem ter dado da sua oferta voluntária se quiser que também ninguém é obrigado a ofertar ninguém bíblicamente não existe não existe uma regra na bíblia que ordena alguém oferta alguma coisa ah mas existe leito do dízimo leio para o judeu leio porque existe dentro do judeu o sacerdote judeu dentro do cristianismo não tem nada disso nada disso existe e Jesus não andava com o dízimo Jesus andava com o dinheiro era a oferta que as pessoas ofertavam o ministério de Jesus só que Jesus não exigia que alguém desse dinheiro para ele como se faz em todo o culto hoje porque não alcançou onde já se viu não sabe mais onde vai ter a tempo tanta coisa tanto espaço tem para que vai estar falando agora eu te pergunto você precisa de 100 mil reais para pagar uma conta de luz você precisa de 300 mil reais para pagar a conta de água não precisa de dinheiro para pagar a conta de luz e água o resto faz o que com o dinheiro faz o que com o dinheiro está entendendo gente a verdade tem que ser nua e nua e tem que ser dita não quero nem saber a verdade é essa que acabou e é desse jeito mesmo que tem que colocar o que é a forma de lembra se mal hoje em dia eu entendi irmão não existe dízimo vou voltar dízimo é para aqui não existe dízimo para cristão mas as igrejas elas se governam através do dízimo por que se vai levar irmão agora por isso que está essa falta crua mas acontece irmão as pessoas gente irmão não coloque para mim que as pessoas são abençoadas por ser desilícito as pessoas são abençoadas porque trabalham ninguém é abençoado porque dá dízimo você é abençoado porque você trabalha deixa de trabalhar deixa de trabalhar eu quero ver que a igreja vai te sustentar pelo resto da tua vida até você não arrumar emprego e sustentar que eu falo é dar roupa para você para os teus filhos e dar mantimento do bom do melhor e cortar gasolina no teu combustível quero ver qual a igreja faz isso deixa de dizimar só um minuto deixa de dizimar faz um teste e fique 3 anos desempregado e que o senhor tenha carro que vocês estejam pagando faculdade e só o senhor trabalha eu quero ver qual a igreja hoje que vai pegar uma família dessa pagar faculdade para os filhos colocar combustível colocar alimento dentro de casa para comprar remédio pagar a igreja só quero ver qual a igreja faz isso hoje fome é presente de uma é muito fácil falar dessa vagabundice agora na hora da prática não quer quer que possa ser na juntaica vamos aplicar então então vamos pegar o dízimo no sistema jubai pegue quantas viúvas horto e estrangeiros e de pessoas que não faz desculpa tem um monte de mulher passando fome tem um monte de casal se separando porque não consegue emprego e o que a igreja faz por ele já que pagou o dízimo faz alguma coisa a igreja chega e fala que não pode tomar ceia porque ele não é casado é só que o casal não tem condições de casar não tem condições financeiras não tem uma casa para morar não tem como pagar aluguel aí não deixa o camarada tomar ceia então por que a igreja não tem o dízimo paga o casamento com o camarada aluga uma casa para ele para que ele todos tenha dízimo da igreja e não faz isso por que não faz nada dízimo exigir exigir mas por que não faz para que o dízimo judaico aplica para quem vai fazer isso cadê a igreja que faz isso hoje cadê os tempos que fazem os tempos cadê cadê os bispos apóstolos reverentes cadê que fazem hoje é tudo que não vai nesse salafrário pastor verdadeiro é aquele que cobra mas é aquele que faz e fazer não é construir em negativo não é fazer para as pessoas que adianta ter esses tempos bonitos etc e o povo mal trapito enfermo raquítico praticando prostituição porque não tem condição de cair com o camarada de banco porque ele transou com a mulher com a namorada que no casal não bateu aí o pastor vai e coloca de banco paga o casamento dele compra o enxobal para ele ah que que é isso gente vamos acordar exigir quem exige agora exija os seus direitos você não tem altíssima a vida toda só fala vai lá pedir para o pastor vai lá vai lá vai lá pastor vai lá para o tesoureiro chegue a hoje com o tesoureiro fala assim tesoureiro eu preciso de 10 mil reais eu preciso eu preciso porque é o seguinte estou com uma situação muito complicada a minha cunhada ficou viúva eu não tenho condições de pagar e ela é da nossa denominação e ela está com uma dívida de 10 mil e se não pagar ela vai presa eu pergunto qual é a igreja que faz isso? ah que que é isso gente estou falando é verdade é fato não é mentira não não é papagaiada não tudo campado ele paga com o reino por isso que eu falo dízimo é jutaio dízimo não é cristianismo Jesus não ensinou isso Jesus a nossa salvação é em Jesus e Jesus nunca ensinou isso agora meu irmão quando Deus tocar no seu coração se Deus falar para você ter 100 mil reais de oferta irmão não negue a honra de Deus não vá lá e dê mesmo 100 mil reais de oferta 10 mil reais de oferta agora você obrigar as pessoas a dizimarem não você obrigar as pessoas a dizimarem não oferta bíblica e é após Jesus e disso Jesus endossava dízimo é judaico agora oferta é cristão